Toda vez que a gente julga alguém, toda vez que a gente julga alguma coisa, nós estamos julgando nós mesmos, né? Então, quando a gente julga uma pessoa, quando uma pessoa senta com uma outra pessoa e começa a falar, né? E começa a julgar as outras pessoas, elas unem a força delas, ao invés de usar o amor, né? Pra poder ajudar o mundo, elas estão unindo a... Elas estão ali com a maldade, com pensamentos negativos, e elas unem aquela frequência negativa e elas expandem isso, porque aonde você foca, expande. E se a pessoa começa a focar naquele pensamento negativo, é ali que vai expandir, na vida dela, não é na vida dos outros, né? Quando ela tem um pensamento negativo por uma outra pessoa, por uma outra coisa na vida dela, por uma situação, não é a pessoa que vai ser atingida, mas é ela própria. Quando a gente julga, a gente cava o nosso próprio buraco.